Tráfego para landing page. Eu falo mil vezes, vou repetir. É assim, o óbvio não é óbvio, eu falo essa frase, né? É assim, é tão óbvio, mas a galera não faz o óbvio. Que é o quê? Você fazer uma página vendendo ou falando do teu produto ou serviço focado em uma única ação. Você olha para a sua landing page e pensa hoje, qual é a única ação que a pessoa pode fazer nesse site? Ou faz isso ou vai embora. O meu objetivo é que ela deixe o telefone dela. O objetivo é que ela deixe o e-mail dela. O objetivo é que ela faz isso. Qual é a estratégia? Primeiro passo, você criar a melhor landing page que existe na face da Terra. Como é que eu fiz isso? Simples, eu fui no Google, digitei o serviço que eu vendo, peguei todas as páginas que estavam anunciando, fui no Google em inglês, digitei em inglês, peguei todas as páginas, coloquei em uma planilha, olhei as vantagens de cada um, como eles vendem, e eu assim, agora eu vou fazer a melhor. Onde eu estava cursando com um cara que hoje, esse ano vai bater mais de 50 milhões por ano. Qual é a estratégia que tu faz para vender? 50 milhões de reais. Ele vende desde 2010. Ele falou assim, cara, você não vai acreditar. Eu mando o tráfego para a minha landing page. Eu mando o cara para cá, o cara deixa o nome, e-mail e telefone, e meu time de vendas liga. É isso que eu faço. Quanto você investe no Google? Um milhão por mês. É, não vou acreditar mesmo, cara. Tem que ver isso aí. Então tá. Aí ele abriu a conta do meu lado. Ele abriu a landing page dele. Paz, era tão bonita, que parecia a minha esposa, cara. Tem isso, tem aquilo e tal. E ele foi explicando cada elemento. E parecia assim, um filho que ele estava criando aquela landing page. Sabe, só essa landing page, eu estou há três anos com a mesma landing page. Eu nunca mais mexi. Não precisou. Porque eu só mexo na landing page, quando ela para de converter. Aí eu troco. Vou fazer. Aí ele me desafiou. Então tá. Criei uma landing page. Botei a headline. Eu modelei um pouco a dele. Mas eu fiz exatamente o que ele fez. Pegou e tal. Criei a minha landing page. Ficou uma semana fazendo. Com os designers e tal. Cara, fazer isso, fazer aquilo. Levei umas duas semanas para fazer esse landing page. Cara, comecei a anunciar. Agosto de 2017. Eu tinha dois vendedores na Blueberry. Cara, começou a cair. Gente, telefone que não parava mais. Aí eu assim, opa, vou ter que anotar mais vendedor. Foi para quatro. Foi para cinco. Foi para seis. Foi para sete. Em exatos 15 meses depois, a empresa dobrou de tamanho. Tudo por causa dessa bendita landing page. E aí, eu vou ter que anotar mais. E aí, eu vou ter que anotar mais. E aí, eu vou ter que anotar mais.